E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado E vocês devem estar se perguntando que esse advogado já é o terceiro vídeo seguido que tá com a mesma camisa, né? É que eu aproveito a correria, às vezes não dá tempo de gravar vídeo, então quando eu gravo, eu gravo uns 3, 4 de uma vez Eu vou anotando no papelzinho assim, ó, os temas que vem na minha cabeça ou que me mandam e depois eu gravo tudo de uma vez E o vídeo de hoje foi sugestão da Bruna Dias lá pelo YouTube, ela deixou um comentário no qual ela pediu pra eu falar sobre advogado e o Tinder Então roda a vinheta que eu já volto Pois bem pessoal, advogado e o Tinder A Bruna me falou que hoje em dia é complicado até ter Tinder e mencionar no Tinder que você é advogado Que você cai tipo num golpe Porque a pessoa vai começar a conversar com você Você vai ficar todo feliz Que a pessoa tá achando que... Que você tá achando que a pessoa tá interessada em você E daí a pessoa lá vem com aquela pergunta Como você é advogada ou como você é advogado Deixa eu te perguntar Não deu match Não dá match assim, gente Não dá match Você tá ali no Tinder pra quê? Você é advogado Beleza, advogado também pode ter Tinder Mas eu aconselho, como diz a nossa querida colega Bruna A não mencionar no Tinder que você é advogado ou advogada Porque cedo ou tarde vai vir uma consulta jurídica gratuita Então hoje em dia tá complicado Tá complicado Eu não tô mais no Tinder Talvez eu volte porque eu fiquei solteiro de novo Né? É Mas eu não vou voltar agora não Mas quando eu tinha Tinder e usava o Tinder Eu não colocava lá que eu era advogado Porque se eu colocasse que era advogado Hum Lá vinha a consulta Uma consultinha básica Já aconteceu comigo E com a nossa colega Bruna aqui também Então Sugestão Vai ter lá sua conta no Tinder Não coloca que você é advogado Porque daí vai ter pergunta Vai ter consulta gratuita E daí Não dá match Não dá match Acho que eu vou até mudar o título desse vídeo De advogado e Tinder Pra Não deu match Acho que fica mais legal Não deu match Tá bom? Então tá bom pessoal Bruna Valeu pela sugestão Quem tiver mais sugestões aí de vídeo Pode mandar Que eu gravo Tá bom? Um grande abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto